Desde o início deste debate, marcado pelo PCP, aqui em Saúdo, que temos ouvido a direita ameaçar-nos com uma coisa muito estranha, que é ameaçar-nos com o regresso da geringonça. Eu estou particularmente à vontade para falar disso, porque dos partidos que estão na metade esquerda do Parlamento, o LIVRE foi mesmo o único que não participou na geringonça. Mas eu devo dizer que, tal como as reações da direita que gritam e esbracejam muito, precisamente porque sabem o que eu vou dizer, e sabem que isto é verdade, esse Governo de 2015 a 2019 foi mesmo o que, em métricas internacionais e inquéritos de opinião, deu uma maior satisfação por parte dos portugueses com o Governo nas últimas décadas. Portanto, estão a ameaçar-nos com uma coisa boa. Estão deixando a gente sonhar. Muito bem.